Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Eu tive a presença ilustre do Eduardo da Text Transfer. Pra quem não conhece, ele é o distribuidor oficial no Brasil dos filmes de recorte da CISER. Certo? Mais conhecido aí pelas pessoas como vinil. Mas o correto é a gente falar filmes de recorte. Ok? A gente fez uma gravação muito legal aqui na sala da comunidade web. 5 horas de conteúdo. E pra que não fique uma aula tão extensa, né? Direto, 5 horas. Eu editei aqui e vou liberar em partes pra que vocês possam assistir. Tá certo? Eu acabei enviando e-mail para os meus alunos e coloquei no meu Facebook pras pessoas enviarem as perguntas. Recebi diversas perguntas, muito boas. E ele respondeu todas. Eu enquadrei o Eduardo aqui da Text Transfer. Ele não fugiu de nada. Respondeu tranquilamente. Até pensei que ele viesse aqui fazer só uma demonstração. Colocar 150 graus, 15 segundos. Mostrar que tem o PS Filme. Mostrar que tem o Foil. Achei que ele fosse demonstrar mais os produtos dele. Mas ele foi muito mais além disso. Então você não vai ver isso em workshop. Você não vai ver isso em uma palestra. Tá certo? Você vai ver somente aqui. Porque eu cacei. Eu segurei aqui o Eduardo. E ele passou todo o conhecimento dele. Foi muito legal, pessoal. Então tá dividido em partes. Pra que não fique sobrecarregado. Não fique cansativo o vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, solta a vinheta aí! Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o Eduardo da Text Transfer. Ele é distribuidor oficial aqui no Brasil dos filmes de recorte da CISER. É importante dizer que as pessoas confundem muito, né? É vinil. Não é vinil. É filmes de recorte, né? Existe uma grande diferença, né? Existe uma grande diferença porque filme de vinil, na verdade, é um filme que é feito de polivinil cloreto. Que é a matéria-prima do PVC. E daí que vem o nome do vinil, basicamente. O nosso filme, na maioria, é de poliuretano. Então, não seria um filme vinílico, seria um filme poliuretânico. Mas como o vinil é um nome que é muito básico, vamos dizer assim, utilizado no mercado. Automativo. Automativo. Exatamente. Quer dizer, é algo que vem de muito tempo de comunicação visual, aonde realmente se utilizava filmes que eram feitos só à base de PVC. Então, por isso que o nome é vinil. Mas não é bem correto. Então, vamos usar o termo correto, pessoal. Não é vinil. Vinil a gente deixa para comunicação visual. E aí, falar o termo correto, né? Claro. Filmes de recorte. Muito bem, ele está disponível aqui. Eu vou sugar esse rapaz aqui. Recebi uma pancada de perguntas dos alunos e alguns grupos fechados no Facebook. E algumas coisas eu mostrei para ele e aí as outras é para pegar de surpresa sem script nenhum, não é verdade, Eduardo? Com certeza. Vai ficar uma coisa bem descontraída mesmo. E se tiver que pegar no pé dele, a gente pega mesmo. E se não tiver alguma explicação, eu vou falar que eu não sei e vou voltar com uma resposta depois. Não tem problema. Beleza. A gente depois das perguntas, a gente vai para a parte prática, tá certo? E aí ele vai mostrar bastante dica para vocês, a parte de sobreposição. Não vamos falar sobre recorte na silhuete. Isso aí tem no curso do Titi ou Alex Falcão aqui no curso de gráfica rápida com a silhuete. Beleza? Para inclusive aprender como fazer, por exemplo, esse tipo de trabalho. Exatamente. Que é a sobreposição, né? Que é a sobreposição. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com as perguntas. Tem bastante, né? Essa pergunta aqui vem basicamente todas essas de um aluno, Jorge Luiz. Só um aluno. Lá de Goiás ou Goiânia, Valparaíso. Merece estrelinha de ouro. Merece. Eu prometi para ele um kit. Muito bem. Tanto em pergunta. Esse participa, viu? Esse que é legal, né, cara? Merece, claro, claro. A gente vê a diferença, né? Tem alunos e alunos. E aí a gente vê que o cara realmente quer se destacar no mercado. Eu acho que no final quanto mais você entende sobre uma matéria prima que você trabalha, mais você consegue fazer um trabalho bem feito. Então eu acho que se aprofundar como o seu aluno está se aprofundando é algo que é ótimo porque ele vai entender muito melhor as oportunidades, as facilidades. Ele sabe o que está vendendo, né? Claro, claro. Entender e saber o que está vendendo. Com certeza. Tem gente que vende camisa. Ah, eu vendo camisa. A 30 reais. Mas o que é? É o algodão, qual é a composição, né? Foi sublimado, velho. Exatamente. Bom, sublimado não vai ser porque é o algodão. Isso, velho. Mas você sabe a composição do produto que ele está vendendo. Claro, claro. Qual é o fio. Exatamente. Qual é o tratamento. Muito bem, olha lá. Jorge Luiz. Acabamos falando, mas ele vai citar aqui. Qual é a base de composição do vinil? Não é vinil. Filmes de recorte. A base de composição do vinil realmente é o polivinil cloreto, que é o PVC. A base do nosso filme é uma base que é poliuretânica. Poliuretano, você tem, na verdade, diversos tipos de poliuretano no mercado e dá para fazer filmes com diversos tipos de poliuretano. Então, no caso, vamos dizer, de um filme nosso como o PS Stretch, que, ou de qualquer filme de impressão digital, na verdade, mais elástico, a gente tem aqui uma base de poliuretano que é elástica. E por isso que o filme tem a capacidade de fazer isso sem rachar e tem a capacidade de voltar ao normal depois. Então, o filme vinílico, por exemplo, nunca faria isso, porque o PVC não é uma matéria-prima que tem a capacidade de ser elástica e de ter memória para voltar para o mesmo lugar. Então, isso já começa realmente uma diferenciação entre o que é um vinil e o que não é um vinil. Porque a matéria-prima do PVC, na verdade, tem muito mais limitação, vamos dizer assim, de propriedades físicas, químicas, técnicas, do que dá para fazer. Então, um filme de poliuretano ou um vinil de poliuretano, que não está correto mais para identificar, tem a capacidade de fazer isso, não serão todos, vai depender da matéria-prima de IPU que foi utilizada para produzir, porém, o mesmo filme de PVC não consegue fazer isso. Então, essa é a diferença básica entre algo que é vinílico e algo que é poliuretânico. Ou uma das diferenças básicas. Outra grande diferença é que você não consegue produzir um filme de... a base de PVC nessa espessura, que é uma espessura que realmente não tem toque, etc. Porque o PVC se comporta diferente, vamos dizer, dentro do processo produtivo do filme e você nunca consegue chegar numa mesma espessura fininha que você consiga com filme de IPU. O filme de PVC, na verdade, é muito mais... é um produto muito mais espesso e é um produto que tem diversas propriedades químicas, na verdade, que são diferentes. Eventualmente, a gente vai ter um documento que chama Desmistificando Filmes de Recorte, que você vai, inclusive, ter acesso para passar para os seus alunos e isso vai explicar bastante da diferença entre um vinil e um IPU. É, ele acabou perguntando, Jorge Luiz, a próxima pergunta, qual é o toque, né? Ele já está citando. O toque aí... Deixa eu só concluir aqui. Porque no curso de gráfica rápida, a gente explica que quando a gente trabalha com papéis, específico aqui, por exemplo, papel fotográfico ou color plus, a gente fala em gramatura, né? 230 gramas e tal. Aqui eles falam mais em micras, né? Exatamente. Mas a micra e a gramatura, na verdade, têm a mesma função. Quer dizer, a micra e a gramatura você está acabando com uma unidade de espessura, vamos dizer assim, e no caso de micras, a gente está vendo, na verdade, qual foi a camada depositada do sólido, do poliuretano, vamos dizer assim, para fazer aquele filme e a espessura disso que fica no filme é a micragem. Então, quanto menos micras algo tem, mais fino é o filme e quanto menor for a micragem, mais baixo é o toque. Então, aqui, por exemplo, nós temos dois filmes de impressão digital. A gente tem o Color Print PU e a gente tem o Soft para tecidos escuros. Esse filme aqui já era o filme mais fino de impressão digital que nós tínhamos, tem 90 micras. É realmente muito pouca a espessura, é bem fininho. Ainda assim, você consegue sentir um pouco do toque do material. E o toque realmente tem a ver com a superfície do filme já fundida no tecido, né? Já transferida para o tecido. O quanto sobra de filme sobre o tecido é o toque, vamos dizer assim. E já nesse filme aqui, que a gente tem que é 45 micras de espessura, ele é, na verdade, a metade da espessura dessa e por isso tem muito menos toque. Então, toque, na verdade, no mercado pode ser algo que tem a ver com a superfície, vamos dizer, mesmo do filme. Quer dizer, isso daqui é um toque sedoso, é um toque deslizante, é um material fosco, inclusive. Quanto mais brilhante for o produto, e aqui deve dar para ver que esse produto tem muito mais brilho que esse, mais plastificado, na verdade, na sua superfície. Então, o toque tem a ver com o filme ser brilhante ou ser fosco. Geralmente, quanto mais brilhante, mais plastificado ele é, porque a superfície dele tem que ser realmente rígida, realmente fechada, inclusive, para refletir a luz. Porque um filme ser brilhante ou fosco é quanto ele consegue refletir de luz. E quando você realmente faz um filme que é fosco, na verdade, o filme acaba ficando fosco, porque você, vamos dizer, se você estivesse vendo esse filme nesse espaço, o filme, na verdade, não seria 100% liso, o filme teria uma pequena ondulação, que é causada pela sílica, na verdade, que é quase uma areia que fica embaixo da superfície do filme, e essas pequenas ondulações não deixam a luz refletir muito, e é o que causa a superfície do filme ser fosca. Um outro benefício que você acaba tendo disso é que a superfície do filme tem um tato bem mais deslizante e menos plastificado. Então isso é algo que tem a ver, novamente, com o processo produtivo do filme. Esse brilho que a gente vê nesse filme é algo que hoje em dia não se usa muito no mercado, porque o brilho geralmente é associado com um produto que é muito plastificado, e o produto que é muito plastificado é geralmente um PVC e não um PU. Então, na maioria dos filmes que a gente tem de impressão digital, nós vendemos, na verdade, muito mais a versão fosca do filme do que o brilho. Porém, a questão fosco e brilho também tem a ver com o que você vai fazer de produto final. Quer dizer, quando geralmente trabalhando no mercado esportivo, adesivar camiseta de futebol, logos, etc., você quer trabalhar com material mais fosco, porque geralmente no campo você tem muita luminosidade e aquilo vai refletir no filme. Porém, a gente já começou a ver uma tendência no mercado de usar produto brilhante para fazer essa aplicação também. Então isso é o que varia muito, agora, determinadas, vamos dizer, orientações básicas, a gente tem como dar entendendo qual é a aplicação do produto. Entendi. Só para eu complementar aqui para vocês, quando a gente fala dessa parte de impressão digital, isso aqui a gente pode trabalhar com látex, né? Látex, solvente e eco-solvente. E eco-solvente. Para vocês que trabalham com a parte de sublimação, a gente acaba utilizando tinta pigmentada. A gente vai estar falando isso aí mais para frente, mas o que acontece? Vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas falam, mesmo sendo solvente ou látex, até mesmo pigmentada, quer fazer um tamanho A4, quer fazer A3, aí reclama que fica aquele negócio pesado. Então você tem que fazer uma coisa que fique adequada com o caimento da camisa, né? Fazer aquele negócio grotesco vai ficar pesado realmente. Se você fizer, de repente, que nem essa aqui da comunidade web, ou faz uns logotipos assim, mais ou menos, pode fazer até um pouco maior, mas é um negócio grotesco enorme. Sim. É que às vezes a pessoa confunde, poxa, mas eu trabalho com estamparia de rock e tal, os caras querem um negócio grande. A gente, na verdade, para essa aplicação em específico, a gente tem dois filmes que realmente não tem nada igual. E quer dizer, esse filme aqui, que é o Soft Dark, que é para tecido escuro, que tem 45 micras, e a versão dele, para tecido claro, que tem 30 micras de espessura, no de 30 micras você não consegue saber se foi uma impressão direta no tecido. Muito fino, né? Ou porque o filme é tão fino. Quer dizer, o filme é realmente tão estupidamente fino que não dá para perceber o filme ali. Então, no caso de realmente trabalhar uma estampa muito grande, você quer trabalhar o digital e quer trabalhar o filme, você tem como jogar algo ali que não tenha peso, mas é um filme que é 100% exclusivo nosso, porque não tem mais ninguém no mundo que faz um filme dessa espessura. Mas hoje a gente tem tecnologia para fazer isso, onde no passado o mesmo filme para essa aplicação realmente cai a camiseta inteira para frente, porque a imagem é tão grande que ela tem um peso enorme no produto. Isso é algo que a gente matou diminuindo muito a espessura do filme para fazer isso. Agora, o trabalho todo, quer dizer, tem muita gente que pergunta, inclusive, do custo do produto, por que o produto é caro. O filme de impressão digital, então, ele tem, na verdade, vários diferenciais. O que a gente estava falando é que o filme de impressão digital nosso, vamos dizer, o mais fino que existe, ele tem, na verdade, uma espessura que é tão, tão, tão fina, que ela é, às vezes, três, quatro, cinco vezes mais fina do que outros filmes produzidos no mercado. Você, quando produz em escala industrial esse tipo de filme, você geralmente produz o filme em uma bubina de um metro e meio de largura, e quando você pensa que você tem que produzir centenas de metros disso, num tamanho grande como esse, e realmente controlar a quantidade de químico que você está depositando para conseguir fazer um filme tão fino, é um processo produtivo que é muito complicado. Então, quando a gente vê, vamos dizer, esse tipo de filme da Scissor, que é o soft print para tecido claro de 30 micras, ou para tecido escuro que tem 45 micras, você tem que ter um processo produtivo que é muito consistente, você tem que ter uma qualidade de produção que é muito grande para fazer esse filme sempre funcionar da mesma maneira. e a questão custo-benefício muitas vezes entra em que, às vezes, você pode comprar um filme semelhante a esse, porque nunca vai ser igual a esse, porque não existe hoje nada tão fino no mercado, mas você pode comprar algo mais espesso, que, às vezes, por ser mais barato, não foi produzido de uma maneira tão consistente que você consiga realmente o mesmo resultado. Então, aí, a questão de custo é uma questão muito mais orientada para custo-benefício, é uma questão de perda menor, é uma questão de repetibilidade de trabalho, muito mais do que só quanto é que custa um metro quadrado desse material e quanto é que custa um metro quadrado do outro. E a gente volta, quer dizer, se você quer jogar um filme numa lycra preta que faça isso, não é uma questão de meu filme é caro ou meu filme é barato. Não tem muito outro filme que faz isso. E é nessa questão que entra o diferencial. E aí, quer dizer, o que você quer apresentar para o teu cliente é o quê? É algo que, quando você faz isso, racha ou é algo que vai aumentar 40 lavagens fazendo isso? Entendi. E aí, a questão de custo-benefício é muito mais relacionada a quanto o teu cliente entende que ele quer pagar por algo e o que ele realmente quer comprar e com que matéria-prima que você trabalha para se adequar a isso. Exatamente. Eu tenho um questionamento para fazer aqui. Sim. Até para falar em relação a isso aqui. Aqui a gente está falando de tinta látex, solvente e ex-solvente. Sim. Mas eu vejo em grupos fechados as pessoas reclamando que na hora que ele está fazendo estampando com esse produto, não sei especificamente se a pessoa está usando esse soft print. Eles estão usando, por exemplo, num produto, num fundo preto. Sim. Que na realidade tem o soft print que é tão fino para tecido branco. Então eu acredito que às vezes a pessoa está comprando uma coisa que é para o tecido branco e está fazendo no preto. E o que a pessoa escreve no Facebook? Que está migrando para o tecido. Não. Mas tem que aplicar no tecido correto, né? Tem duas questões que são... Pode falar. Posso? Tem duas questões que são muito diferentes em relação à questão de migração. Quer dizer, tem uma questão que é... Este tecido é um poliéster, foi sublimado, tá certo? O processo de sublimação é simples, imprimiu no papel, transferiu para cá, a tinta sublimou e encorou no tecido. Isso também é uma sublimação, é um tecido muito mais esportivo, vamos dizer. Algo que o pessoal faz camiseta de futebol. Se você jogar este filme sobre isso, não é nenhuma questão de que o filme vai sublimar. Quer dizer, o filme aqui é tão fino que independente do tecido ser sublimado ou não por baixo, a cor do tecido vai aparecer através do filme. Enquanto, se a gente joga este filme sobre esse, pelo filme ser branco, aqui você vai conseguir ver a migração da tinta sublimática. Então, tem duas coisas diferentes. Tem uma coisa que é você não ter cobertura suficiente no filme, e aqui a gente não tem nesse produto, porque esse produto não só é muito fino, mas ele é branco e não tem bloqueio. Enquanto aqui o problema seria que, por mais que o filme fosse branco, se ele não tem bloqueio, a cor que foi sublimada no tecido de poliéster vai resublimar para a superfície do tecido. Porque a tendência do pinimento de sublimação, uma vez que ele encorou no tecido, é continuar migrando para a superfície ao longo do tempo. Que é o que vai acontecer, mesmo que você não aplique calor ali, mas só de ele estar no meio ambiente, da temperatura ambiente, umidade, etc., esse pigmento vai migrar. Então, para esse tipo de aplicação, a gente tem também algo específico, tanto para impressão digital, quanto recorte, que são filmes que, apesar de muitos filmes e sem toque, eles têm uma barreira química na composição do produto para impedir que, uma vez que transferindo, a tinta migre. Então, nesse caso, o PS Subli, ele é um filme que tem bloqueio, então, você jogar esse filme aqui, jogar um PS filme branco, no branco a cor vai migrar. Porque o filme branco é fininho, e o filme branco não foi tratado quimicamente para bloquear esse pigmento sublimático. Enquanto aqui, você vai segurar a sublimação, não só porque você tem uma barreira química, mas porque esse filme transfere a 130 graus. A maioria dos filmes de recorte, hoje em pressão digital, para tecido sublimado, transfere a 170 graus. Só de diminuir a temperatura para 130, porque a gente usou um adesivo diferente, você já tem como minimizar o processo de migração de cor desde o início da transferência. E o que eu sempre brinco é que, você vê, às vezes, alguns jogos que o cara do futebol está puxando a camiseta do outro, sai o número. Eu sempre brinco que o filme não é nosso. E que não é mesmo, porque o que acontece, na maioria desses casos, é que você está trabalhando um produto branco de impressão digital, você quer minimizar a sublimação o máximo possível para aquela camiseta ficar bonita. E ao invés de trabalhar a 170 graus, você jogou 140, você jogou 130. É ótimo porque migra menos cor, sim, mas aquele adesivo não foi feito para trabalhar naquela temperatura. E quando você trabalha uma temperatura mais baixa, você tem uma adesão inicial do filme, porque o adesivo já começou a colar, porém você não deu temperatura suficiente para o adesivo fundir. Então, por mais que superficialmente pareça que está adesivado, a hora que começa a mexer o tecido, a camiseta, entra um pouco de suor, etc., você vai e puxa com a mão, vai sair aquilo com a mão. Porque apesar de ter colado, ele não fundiu no tecido. E para evitar tudo isso, a gente já trabalha com filme que tem uma temperatura de transferência menor para já minimizar a migração de início. E te digo que isso é um grande diferencial desses dois filmes. Empresas hoje que usam esse filme em muita quantidade usam esse filme em parte por isso. É não só a capacidade de ancorar tinta muito bem, de ter um preto muito preto, etc., no sublitim, que é o material de impressão com o bloqueio e a tinta sublimática, como no PS Subli, que é um filme de recorte. Entendi. Só para a gente resumir, então, para a pessoa não... Eu fiz até uma videoaula que eu coloquei no YouTube falando sobre isso. E as pessoas falam, poxa, a minha tinta não está legal, não está sublimando legal. Começa a reclamar da tinta, no geral. Aí ele fala, poxa, eu não vou comprar mais essa tinta aqui, do Eduardo, eu vou comprar lá no Alex. Sim, sim. Só que o Eduardo compra do Alex e revende. Não, ele tem muito isso. Então ele fala, ah, mas a tinta agora do Alex está boa, mas é a mesma tinta. Mas é a mesma tinta. Na verdade, a pessoa tem que saber utilizar o produto. Mas é claro. E aonde vai aplicar. E a pessoa tem, às vezes, que saber não só como utilizar um produto, mas saber como é que utiliza esse produto em conjunto com outros. Exatamente. Para o resultado geral, na verdade, ser legal. Exatamente. Olha aí, pessoal, você tem que saber o que você está usando. Claro. Então, de repente, você tem algum processo que os alunos ou o pessoal que está vendo no YouTube. Poxa, eu quero fazer isso, isso. Olha, é melhor você usar esse Sub-RT. O nosso site, na verdade, se você entrar no nosso site, está tudo dividido entre filme de recorte e filme de impressão digital. Certo. À medida que você entra no site e que você abre, por exemplo, o produto, você entra no PS Filme, vai te dar uma orientada sobre o que tipo de filme que é, do que ele é feito, qual é a espessura, para que tipo de trabalho você faz aquilo. Isso, vamos dizer, é a orientação básica que a gente dá, podendo dar um suporte por telefone, por Facebook, por Skype, por chat, para realmente orientar que tipo de filme usar. E eu acho que, às vezes, no Brasil, as pessoas quase têm medo de dar informação. Agora, quer dizer, quando a gente pergunta como o Text Transfer o que você quer fazer com o produto, não é para ser o policial do transfer do mercado, é para realmente entender que dentro dessa linha de produto tão grande que a gente tem, existe aí que é algo que vai funcionar para a sua aplicação, mas às vezes existe algo que funciona muito melhor. E de novo, falando do trabalho da Lycra, por mais que um PS Filme colhe na Lycra, por mais que um Vermite colhe na Lycra, não é o filme correto para fazer esse trabalho, por quê? Porque por mais que o filme possa esticar, ele não foi feito para voltar. E não é que o PS Filme a gente não quer que volte, a química do PS Filme é uma que foi feita para simplesmente não esticar e voltar. Entendi. E a química do PS Strat foi feita para fazer isso porque é específico para um trabalho em Lycra. Entendi. Então apesar da gente não ter, quer dizer, fora esse filme que é o soft, frente, transparente, a gente não tem muito filme que a gente fala é só para branco, é só para preto, é só para isso, é só para aquilo. Por quê? Porque o adesivo do filme é geral o suficiente que ele funciona com qualquer tipo de tecido. Entendi. Então o problema aqui, vamos dizer, de orientar esse filme para tecido branco é porque ele realmente é tão fino, tão fino, que se você jogar ele num tecido escuro você perde a imagem. Entendi. E para isso a gente criou um outro filme que é feito para essa aplicação. Beleza. Só para a gente concluir aqui, então você pode entrar aí no site textetransfer.com.br Exatamente. Tem toda a descrição. O que eu mais falo para os meus alunos, você que está assistindo aí no YouTube, gratuitamente no YouTube, eu oriento o seguinte, tudo que você comprar você tem que ler. Às vezes a pessoa clica lá e compra e não lê nem a descrição do produto. Eu vendo o curso aqui, estava até explicando para ele, falei, poxa, a pessoa comprou o curso caramba, eu não estou conseguindo visualizar suas videoaulas, está travando, não carrega o vídeo. Falei, meu, mas você fez o teste de velocidade, você viu que a gente coloca lá a especificação que no mínimo 2 MB, recomendado de 5 para cima? Ah, não vi, eu estou ouvindo aqui no celular com 3G. Ah, meu filho, me ajuda aí também, né? Não, e é por isso que você faz a ficha técnica, é porque com a ficha técnica fica muito mais fácil trabalhar com o produto. E se a gente tem um produto que é de mega qualidade, que sabe que não dá problema, que sabe que dá para trabalhar legal, se você segue realmente a ficha técnica, um processo de aplicação, etc, você não tem problema. Ou seu problema vai ser tão pouco que a gente entendendo qual é o problema, a gente consegue direcionar uma solução. Com certeza. E aí, pessoal, tem gostado do vídeo? Nem começou ainda, hein? Está super bacana, não está? Então, enquanto eu termino aqui a edição, você vai vendo aí na sequência a continuação, está certo? Está certo? e aí, não está certo? Obrigado.